Hora do clima, Rony Pinheiro, já já tem volta a estrela do som, a primeira tem Rogério Lyon, é tua número, Rony Pinheiro, daqui a pouco tem Rogério Lyon, e toda a equipe aí, a estrela, a galera aí, dessa coisa que eu vou lhe doa, daqui a pouquinho, né? Segundo Ferreirinha, esse negócio de manicada, agora Ferreirinha, esse negócio de manicada, vou te falar uma coisa, depende do que você está tocando, beleza? Beleza, a minha parte hoje é tudo de boa, tem negócio de negócio, não sei o que, quem está com roupa suja, não tem que deixar de nada para lavar, uma década passou comigo, vamos rolar nós dois, vamos rolar nós dois, vamos rolar Raul, beleza, daqui a pouco rola de Pinheiro, aí na estrela do som, Nós uma ex- gente lã deuellas irmã de Klodec. Óir 영상ām, não sinta certo, quando você vê uma beola, vamos rolar lá pra casa, vamos rolar pra Caldera, a boa faca, vamos rolar a festa prometida, vamos rolar as festas. Beleza então, beleza, 30 minutos aí no final da festa, é um pedacinho fracá no termo daelo da música, bora! Música 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 Música